Deuteros 960 Muito ridículo esse vídeo Porra Deuteros 960 Qual é que é ridículo o meu vídeo O único comentário em todo vídeo E tu diz que o vídeo é ridículo É tomar no cu porra Olá bagaceira Desculpem o desabafo Do começo do vídeo Mas aqui estamos Para todos aqueles que acham que o meu vídeo é ridículo É uma merda Bom, a gente está aqui gravando de novo Tentando fazer uma coisa diferente Uma coisa nova Mas é muito provável que a gente não consiga Porque infelizmente somos essa merda que você está vendo agora E se você quiser que essa merda melhore É só você comentar Tirando o Deuteros 960 Se você quiser entrar no canal dele Eu vou deixar aqui embaixo O canal dele Que por ser assim Não tem vídeos, ele não faz vídeos Mas Deuteros 960 Valeu cara, eu te adoro Tirando ele um pouco da minha cabeça Bom pessoal Semana entrou já Hoje é quinta-feira Mentira Hoje é sexta Agora sim Desculpem a minha falta de senso de orientação Mas hoje é sexta-feira Está acabando a semana Começando o final de semana Muito agitado Por quê? Porque de tarde No sábado Temos a programação Para ir no dia mundial do Tai Chi Então vamos estar ali praticando E junto com o canal Serra Marcial Vamos estar cobrindo isso Isso sim A chuva não incomodar Que está se formando já As nuvens Para querer chover E estragar tudo Como sempre Uma merda Mas tomara que tenha sol amanhã Para que possamos fazer uma atividade bem legal Depois vamos ter Na Sala Cultura Ordovaz Vamos tentar olhar o filme Kenshin Para quem não sabe Kenshin é a versão do Samurai X Que eles fizeram o Live Action Ou seja, o filme com pessoinhas Então a gente vai lá assistir Se permitir Porque o cinema tem capacidade para 100 pessoas E eu acredito que vai ir mais de 100 pessoas Ou não assistir o filme Eu divulguei para caramba Porque é um filme que vale a pena Eu já sou um medidor de filme por natureza Porque se o filme não for bom Eu durmo É simples Beijo amor Foi ela que descobriu essa característica em mim A minha namorada Diz que se o filme é bom Tu não dorme Se o filme é uma merda Tu dorme do meu lado E estragou o clima Mas não Acontece, né? Bom, minha gente Falando de todo um pouco Estou com vários tópicos bem legais E curtinhos Que dá para fazer um comentário em breve De cada um Ou não Por exemplo O fato das pessoas não se flagrarem Que carne de peixe e de frango É carne E presunto também Presunto também é carne E as pessoas não se flagram nisso Tanto é que Eu como não como carne Vou sempre pedir em qualquer trailer Em qualquer bodega Em qualquer lugar Que venda esses lanches ali Carrocinho ali A gente pede um pastel Que não tenha carne Eu queria um pastel Que não fosse de carne A gente espera um palmito com queijo Ou um de legumes De espinafre De brócolis Não O que eles fazem? Eles chegam e dizem Ah, pastor de carne Que não tenha carne Tem de frango As pessoas pensam que frango nasce numa plantinha Assim como peixe Se alguma vez vocês viram Uma plantinha de lambari Uma planta de sardinha Vocês me avisem Porque o povo ainda não se flagrou Que carne Também é peixe E vice-versa Peixe também é carne Tem muita gente que diz Ah, semana santa Eu não vou comer carne Vou comer peixe Bom Tirando esse pequeno detalhe Também Acontece Hoje eu estou Eu não sei Eu acho que estou dando pau Estou dormindo demais Ou estou trabalhando de menos Então Vocês querem me desculpar Outra coisa que é muito interessante Esse momento talvez A minha namorada Me mate Depois disso Então foi um prazer Fazer esse vídeo para vocês Mas eu não posso Deixar passar em alto Porque me indigna Tá? Ainda bem que a minha namorada Não faz isso Mas Tem mulheres que não se flagram E não descobriram ainda A tendência da moda Que os suplexes E as legges São feitas E projetadas Para usar Com um vestido por cima Com uma coisa mais solta Mais comprida Que não deixa A bunda à vista Tipo As pessoas Chegam E se vestem Com essas legges Justas Apertadas Um pouco mais Com a estampa Olhem para a minha bunda Aí o cara Que é um ser humano Olha para a bunda E diz Ah Nicolas Você não gosta De aquela bundinha Redondinha Formadinha É A gente gosta E a gente enxerga Porque a gente é um ser humano Tá? A gente Não tem como não olhar Principalmente Num país como o Brasil Que a mulher adora Se mostrar Então Desculpe as mulheres Mas também tem aquele ditado Que é bonito Para se mostrar Mas para que fazer isso Principalmente Quando você tem um armário Chamado marido Do lado Não o meu marido Porque graças a Deus Eu não tenho marido Tenho uma namorada Obrigado São merda Por pensar isso Mas os namorados E os maridos Das pessoas Que usam Esse suplex Super coladinhos Que dá vontade De apertar a bundinha Mas Desconsiderem Essa opinião Mas Eu não entendo Isso aí Por que Que elas fazem isso Depois Dizem que o homem É um ser depravado Um ser mal pensado Um ser Que é uma droga Que É uma galinha É um galo É um cavalo É a gente Ser homem É uma merda Por isso mesmo Porque a gente É considerado De qualquer coisa Mas elas Que são santas Imaculadas Castas Tem que usar Essa roupa Me diga Você mulher Tem que usar Esse suplexinho Grudadinho Que você vê Tipo Segundo a minha Amorada Que eu acho Que ela também Olha a bunda de mulher Porque ela fez Esse comentário E isso me deixou Pensando Mas Que muitas das vezes A bunda de mulher É que nem um reloginho Por que? Porque a calcinha Ela deixa Um vezinho assim Sabe Resaltando Porque o suplex É tão grudadinho Que dá pra ver as horas Tipo Meio dia Eu vou juntando Assim Que nem os ponteirinhos Mas Deixa pra lá Voltando Outro assunto Tá O povo ainda anda Reclamando Do preço do tomate Agora talvez não Aqui na Serra Gaúcha Já mudou o preço Mas é como A gente fala Pra caralho Sobre tomates A gente vai Desconsiderar isso Uma coisa Muito mais importante Que tomates É o lançamento Do Homem de Ferro 3 Esse sim Vale comentários É uma expectativa Muito grande Os trailers São muito bons Mas a gente vai Se juntar Com uma galerinha Pra poder ver Eu na minha opinião Quero assistir em 3D Mas como eu sou a minoria E não importa nada Do que eu falo Como sempre Então eles vão querer Olhar talvez Normal Quem tá organizando A ida pro cinema Ela também quer ir em 3D Ou seja A gente já é 2 Na opinião Mas a turma Como 10 E 2 Contra 8 Eu acho que Não vai ter muita Muita concorrência Muita disputa Então a gente vai Acabar olhando Esse super sucesso Do cinema Em TV Em uma tela normal Que não seja 3D Como vocês poderão perceber Hoje estou falando Pra caramba E muito rápido Eu não sei porquê Também eu notei Que na internet Estão fazendo muito Uns vídeos Desenhados Contando a vida Que eles chamam de Draw My Life Ou seja Desenhando a minha vida Perdoem Se o meu inglês É uma droga Porque eu nunca fui bom em inglês E sim em espanhol Porque eu sou do Guai Mas tirando isso Eles estão fazendo Draw My Life E eu estou afim De fazer um Só que Eu tenho que achar Uma lousa E tenho que achar Um apagador Ou uma toalhinha Ou alguma coisa Pra fazer E muita criatividade Porque deve ser difícil Pra caramba E eu não tenho Acho eu Uma câmera Pra fazer um Draw My Life Mas a gente vai tentar Muito bem Minha gente Voltando a ser chato Pra caramba Vamos estar divulgando Até maio Enchendo seu saco Pra poder Desfrutar Do AnimaSul É evento Que vai ser Dia 26 de maio Então Vamos lá Vamos Já tem uma caravana De Caxias Acredito eu Porque com a Ovilha Ninguém vai fazer Pelo menos É o que eu sei Não tem Uma caravana Pra ir pro AnimaSul Um abraço Pro amigo Eduardo Organizador do AnimaSul Que tá viajando Pra caramba Tá correndo Atrás de tudo E já tem até Muitas novidades Nós Da parte da Kenjin Vamos Estamos de recesso Pra domingo Depois De amanhã Vamos estar fazendo A reunião Pós-evento Onde vai ter Xingamentos Ou elogios Vamos ajustar os parâmetros Talvez a gente Convoque mais gente Porque o próximo evento Talvez seja Um pouquinho maior Um pouquinho maior E melhor Agora sim E queremos dar Um melhor Evento Pra aquelas pessoas Que merecem E que vem de tão longe Pra prestigiar o nosso evento E era isso gente Se você gostou do meu vídeo Se inscreva Faça como O nosso amigo aqui Que fez O comentário Do meu vídeo É ridículo E que não tem nenhum vídeo Espero Que ele grave algum vídeo Se ele é capaz De fazer isso Pra mim Colocar Embaixo O comentário Que o vídeo De ele é ridículo Mas mesmo assim Valeu pela tentativa De crítica construtiva Espero que esse Vídeo seja Tão ridículo Como o anterior Pra você colocar Embaixo Que o vídeo É ridículo Se inscreva No meu canal Clique em gostei Se você não gostou Clique em não gostei Se você não gostou Com o amigo Com o amigo Deutras960 E a gente se vê No próximo vídeo Que eu acho Que vai ter Mais assuntos Do seu interesse Ou de Alguma coisa Que tenha Acontecido Ou deixado De acontecer Tá Eu não quis falar Nenhum tipo Também De notícias Extraordinárias Porque o Cauê Mora Já falou tudo Eu pensei também Eu não quero aparentar Que eu não tenho Criatividade Que eu copio das pessoas Um forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri